O professor espanhol é suspenso após dar 10 para todos os alunos. Docente defendia que qualquer evolução, por menor que seja, deveria ser celebrada. Secretaria de Educação investigou o método aplicado e puniu o professor. Um professor espanhol foi suspenso de dar aula após dar nota 10 para praticamente todos os seus alunos, segundo o reportagem da imprensa local. Ian Pazuello, de 47 anos, dava aula de francês há mais de uma década da instituição de Gijon, no norte do país, e defendia o seu método próprio de avaliação. É, pessoal, é que a nota tem que ser justa, né? Ó, professor Ian Pazuello é imagem do seu canal no YouTube. É, vai ter que ganhar dinheiro no YouTube, né? Eu nem sabia que ele tinha um canal no YouTube. Aqui, pelo jeito, ele tem um canal no YouTube. Será que ele tem um canal no YouTube? Só um pouquinho. Opa. Será que ele tem um canal no YouTube? É, eu acho que tem, né? Aí, vou ter que pesquisar aqui. É, pessoal. Um professor é suspenso de dar 10 para todos os alunos, mas também, cara, vai ter aluno que vai tirar 2, vai ter aluno que vai tirar nota base, vai ter aluno que vai tirar nota média, vai ter aluno que vai tirar nota alta. Agora, não pode dar 10 para todo o aluno, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá.